Salve, salve aí galera do canal TG Club, boa noite aí família Então galera, essa semana não deu pra postar vídeo aí, porque aqui em Patos tá chovendo demais, entendeu? Mas aí, tá precisando de chuva né mano, então deixa o pau torar Então galera, eu pedi umas paradas no site aí, um kit de youtuber, tá ligado? Eu pedi a treinar pra nós ver de qual que é irmão, ver se vai dar uma melhorada aí no vídeo da galera Ver se vai agradar mais aí o pessoal aí, entendeu? Então vamos ver de qual que é que chegou hoje, algumas coisas Então galera, essa parada aqui é um flash mano Colocar aí no celular, sei lá mano, acho que é no celular mesmo, tá ligado? Flashzinho, depois a gente vai ver se a gente desembola, ver se isso aqui vai funcionar mesmo, né não? O cabinho eu acho que é USB mesmo Tem essa paradinha aqui mano, é umas lentes que você coloca na traseira do telefone ali velho Diz que melhora as imagens, tá ligado? Aqui ó Esse é prende atrás do telefone aí, diz que é da hora, elas tem regulagem, elas regulam Vem essa pequena aqui também Vem esse saquinho de guardar diamante, mas ela não tem diamante, então tá aí Vem esse pau de selfie aqui também mano, acho que eu já tenho uns 4 pau de selfie velho Parece que eu tenho 4 braços Você é louco mas mano Então vem esse microfone aqui também galera Vem ver se o áudio sai melhor um pouco, tá ligado? Microfonezinho aí Vem ver se esse cabinho aqui Então galera, eu fiz essa paradinha aqui também Slide que eu acho que chama essa parada aqui doido Vai vendo aí, fiz caseirão mesmo, vendo os vídeos no YouTube aí Os colegas aí, vai vendo Vai dar um tchan nos gravações aí meu irmão, tá ligado? Vai vendo aí ó, caseirão Ficou bacana, ficou da hora velho Barato pra fazer hein Isso é só de esquema aqui galera Dá uma instabilidade nos vídeos aí Você coloca o bagulho aqui e já era Vira pra lá, vira pra cá De cabeça pra baixo e tal De lado e já era Baratinho mano Facinho de fazer Deu uma melhorada aí Nos últimos vídeos que eu coloquei aí Daquela HB20 top lá Eu filmei com essa parada aqui mano O bagulho ficou louco hein Tá ligado? Trabalhando pra melhorar os vídeos dos meus parceiros aí irmão Então é isso aí galera Fica ligado no canal aí assim que der Mais um vídeo das naveiras rodando ali isso aí Tá ligado? E tamo junto aí a nós Fui